Bem-vindos a mais um vídeo no canal, Silvia aqui na mesa de operação. Gente, o pedido da Natália tá uma coisa de louco e eu vou mostrar aqui pra vocês, não só o dela, mas todos os outros na sequência, bora lá. Olha só como é que funciona, a gente vem aqui, é... Bipo, código de barra do pedido e adiciona o pedido na lista, beleza. Agora vamos de um em um, hein, vou até fazer em face. Ela comprou um caderno organizador da linha Craft, da Cícero. Esse caderno tá lindo porque ele tem esses detalhes aqui, o hot stamp em dourado. Eu achei isso aqui belíssimo, o Craft mais bonito que eles têm. Ela comprou também o caderno Office, o Creative Office, então é o A5 esse, ele é menorzinho, ó. E aí na medida em que eu vou bipando no código de barra, vai conferindo ali. Aí aqui, ó, o Maldives, caderno inteligente. Esse aqui é o tamanho médio. Gente, ela conseguiu o Bruna Tavares. Esse aqui não deu pra quem quis, infelizmente. A gente errou a quantidade, né? Eu não achei que ia sair tanto assim e tá loucura. Aí ela pegou um médio e um A5, um BT House e um BT Dream. Dois refis pautados do caderno de folhas removíveis da Cícero. Aí a gente vem aqui, ó, vou bipar aqui e ele aparece lá, ó. Tuque. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Tuque. Legal isso, né? Assim não vai pedir errado. Vou botar aqui. Aí esse aqui, não sei se ela comprou ou se foi brinde, porque a gente tava com uma promoção de brinde. Tô falando que o item não tá no... Aqui, ó, porque ela ganhou de brinde, ó. Uma grid da Molim, que é essa daqui. Então eu boto aqui. E... O brinde também é uma marca-tecê de cenourinha. Tá aqui. E aí vai faltar esse blocão aqui da post-it, que ela arrasou. Eu tenho, uso muito o meu. E esse foi o pedido da Natália. Agora, ó, nota fiscal e etiqueta de envio saem automaticamente. Coloca aqui e dou pras meninas embalarem. Pedido maravilhoso. Gente, olha o pedido da Bruna. Caneta da Sof. Canetas da BRW. Tem essa daqui, ó. Que eu ganhei da BRW. Não tenho essa, só tenho essa. Que eu ganhei do representante da BRW. Olha só. Tudo as canetas de caixinha. Lindas. Maravilhosas. Que pedido bonito, gente. Olha isso. Eu tenho essa roxa também. Maravilhosa. Ela é roller. Essa aqui é uma rollerball, tá? E a azul é esferográfica. A azul é de girar. E a lilás é de tampa. Maravilhosa isso aqui, gente. Fala sério. Dá pra você ter pra você o que você presentear. Isso aqui é maravilhoso. Porque já vem nas caixinhas, né? Canetinhas. Um monte de caneta. Bloquinho diário. Da coleção da Papelaria Unicórnio. Da linha Groove. Vou botar tudo aqui pra fora. Pra gente bipar junto. Bloquinho de hábitos. Também da Papelaria Unicórnio. Uso muito o meu bloquinho de hábitos. Reguinha. Da Adelo. Acho que isso aqui é um brinde até. Vamos lá, hein? Vamos bipar isso tudo. Então, vocês já sabem. Tá ali, né? A gente começa aqui. Lendo o código de barra. Adiciona o pedido. Não sei nem por onde começar direito. Vamos lá. Vou botar tudo assim, ó. Virada. Que aí eu só vou lendo esse código de barra aqui com vocês. Ó. Vamos botar assim. Vamos lá, hein? Ó. Um. Dois. Três. Ih, já deu erro. Pera aí. Não vai dar certo de parar esse pedido. Na verdade, foi que não vai dar certo. Vai dar certo de parar com uma mão só, né? Preciso das duas mãos. Vamos lá. Caneta lilás. Check. Caneta rosa. Essa aqui ele tá falando o quê? Que o produto não faz parte da lista. Essa rosa. Então, pera aí. Vamos para o próximo. A Laura vai ver o que que é. Caneta da Sophie. Já descobri. Porque é laranja. Tá vendo porque é bom conferir o pedido assim? Por leitor de código de barra. Depois que a gente instituiu isso. Já tem bastante tempo, né? Que a gente instituiu isso. É... Não vai mais pedir errado. Justamente porque a gente... Conquere. Comprecida. Essa aqui é a Love Hot Gold Metallica, né? Ou é a dourada. Meu Deus do céu. Porque uma é gold e outra... Essa. Aparece a foto também. Quando a gente fica na dúvida, quando o produto tem variação, aparece a foto, ó. Aí ela pegou a laranja que eu tinha mostrado que era rosa. É a laranja, ó. Check. Inclusive, essa rosa eu tô com suspeita de que ela não tá no estoque. Vou dar uma olhadinha no estoque. Deixa eu terminar esse pedido aqui. Isso provavelmente é brinde. Aí os bloquinhos da papelaria Unicorn, eles não têm código de barra. Então eu venho aqui manualmente. E adiciono eles... Ó, brinde sortido da Adela. Então é a reguinha. Cadê os bloquinhos aqui no pedido? Aqui, ó. Ah, o bloco planner é brinde. Que legal. E o outro também de hábitos, também de brinde. Essa aqui foi uma campanha de brinde que a gente fez. O pedido dela, como teve uma troca, ele tá indo um pouquinho atrasado, na verdade. Deixa eu botar aqui bem bonitinho na cestinha pra não amassar. E agora, ó, de tanto de caneta. E essas canetas todas têm variação. Então, assim, eu tenho que bipar, tipo, uma. Eu vou virar a câmera pra tela pra vocês verem como é que funciona. Pera aí. Olha só, essa aqui é a caneta. Vou botar aqui. É a caneta da Minnie, né? Aí a gente lê aqui o código de barra. Quando eu falo que não dá pra uma mão. Aí aparece assim. Aí a gente pega a setinha do lado, ó, e tem que colocar qual que é. É essa aqui, ó, rosa claro. Eu acho. Entrou. Então, é a caneta certa. Senão ele não deixa entrar. Ó, vou botar aqui a grid lilás. Aí, bipa. Vem aqui, ó, setinha pra baixo. Lilás. Entrou. Então, tá correto. Agora, deixa eu terminar isso aqui, então. Pronto. Pedido todo conferido. Nota fiscal e etiqueta de envio. Bora para o próximo. Gente, hoje tá escuro aqui porque tá caindo um pé d'água, hein, Vitória? Tipo chuva de verão. Que é aquela chuva que, na verdade, fica quente. Que não refresca nada. Por isso que tá escuro o vídeo. Mas vamos lá, pro próximo. Esse aqui é o pedido da Renata. Ela também pediu pra gravar pro TikTok. Então, primeiro eu vou gravar aqui pro... Lari chegando com caixa. Primeiro eu vou gravar aqui pro YouTube pra vocês. Porque o pedido dela tá lindíssimo. E aí, depois eu vou lá e gravo pro TikTok também. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês já sabem. Papelzinho. Check. E o pedido dela entrou ali na lista. Ó, temos aqui marca-texto da Mentos. Tá saindo muito. E isso aqui também na loja física sai muito. Conjuntinho de caneta VPX. Eu acho que já é o terceiro ou quarto que vocês me vêm mostrando em vídeos aqui do YouTube. Borrachinha Sweep. Isso aqui já foi febre. Nem sabia. Isso aqui é porque tava no estoque. Porque nem tem mais, assim. Nem pra pedir. Conjuntinho de caneta Paper Mate. São lindas essas aqui. Porque elas tem a... Seria a Candy Pop, né? Que tem estampinha em cada uma das canetas. Conjuntinho de canetas CisGellics. E essa aqui são as em tonsinho pastel. Você consegue colocar isso aqui no papel preto também. Esse produtinho aqui é muito legal. Que é o carimbinho roller. Você... Aqui embaixo você tira. É um carimbinho que você protege dos dados sensíveis, sabe? De caixa e tal. Então você não precisa mais de ficar rasgando suas caixas pra jogar fora. Pra quem compra muito no e-commerce. É maravilhoso. Porque ele já vem também com estilete. Então você abre e protege seus dados ao mesmo tempo. Isso aqui é muito legal. E ela comprou um também. A caneta IZ da Pentel. Essa caneta aqui, ó. Tem várias cores. Maravilhosa. Borrachinha da linha Lilac Fields no verde. Olha que linda. Que é uma caneta borracha, ó. Caneta borracha no verde. Cadê verde? Verde. Ih, não é verde. Pera lá, pera lá. Vamos ver, hein. Continuar sem incluir. Vou deixar esse aqui pro final, então. Vou deixar esse pro final. E vamos pro próximo. Temos aqui caneta de várias pontas também. Da Tilibra. E ela comprou na rosa. E tem também dela na roxa. Essa caneta grid aqui eu acho que é brinde. Não. Sim, brinde. Então vou botar aqui, que é brinde. Vou botar na mão. Então, quando é brinde não dá pra ler pelo código de barras. Ó, a caneta da CIS nem é lapiseira. Nossa, nem conhecia essa lapiseira. Inclusive, a gente tá precisando de levar a lapiseira pra loja física. Aí sim, tá? Depois a gente separa um pouquinho pra loja física. Porque ontem eu fiquei lá e só tem lapiseira da Pentel lá. E o pessoal tá pedindo outros tipos de lapiseira. Entra muita criança lá também, né? E lapiseira da Pentel não é tão adequada pra criança. Tem essa daqui também. Essa aqui a gente até mandou no clube. Ela tem uma textura tão gostosinha. Adora essa lapiseira. Temos aqui Disney 100. E agora o bicho pega. Que modelo é esse? Essa aqui é o modelo 4. Tem uma colinha ali. Essas canetas da Molin, cara. São difíceis de cadastrar. Essa aqui é a troca, né? Porque deu erro no estoque no pedido dela. Tem certeza? Essas canetas do Mickey tinham tanto em estoque. A gente faz uma conferência. Ah, entendi. Também tem essa canetinha aqui que a gente também já mandou ela uma vez no clube. Essa aqui, ó. Essa aqui tá certa, né? A roxa. Essa aqui é brinde. Ah, é. Caneta borracha da Laura. Brindão, tá? A gente fez essa campanha aqui de brinde num... Ó. Ah, sweep eu já coloquei. Não sei por que que não bipou. Pronto. Pedido dela separado. E agora eu vou gravar pro TikTok. Então. Pera aqui, nota fiscal. E esse foi mais um vídeo no canal loucurinha da operação. Vou gravar mais um assim, mas pra não ficar repetitivo. Depois eu gravo outros pra vocês. Beijos. Até a próxima, gente. Vamos se inscrever no canal. A meta desse semestre é 100 mil seguidores. Eu sei que eu ainda não gravei as minhas metas pra vocês. Mas eu já tenho essa meta, pessoal. 100 mil inscritos no canal no primeiro semestre. Me ajudem a bater essa meta. Beijos. E até amanhã. Tchau.